Música 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 Você sabe, sou toda a sua Seu desejo, meu desejo Você é o meu lugar, estrelas e voares Agora e sempre Não me imaginei te amar assim Não me imaginei te amar assim Pediu a minha mão, do meu coração Aqui é o seu lugar Eu vou te levar, toda noite eu vou levar Você é o seu Toda noite eu vou levar Toda noite eu vou levar Você é o seu Toda noite eu vou levar Você é o seu Música Oh, 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 oh